Fala galera, beleza? Galera, no videozinho de hoje Trouxe meu golinho aí pra dar uma voltinha Na gaiolazinha 2, olha o sapão que eu fiz recentemente Na verdade terminei ela hoje Já coloquei meu golinho dentro Trazei ele aqui no mato Ver se eu pego um Olha aí Ver se eu pego um na campeada aí Já faço o videozinho testando A gaiolazinha do rossapão Então é isso, vou passar aqui um localzinho pra ele Colocar ele e ver o que dá Olha só galera, tem uma ali no No pendãozinho ali, olha Do sordo Ganadinho aqui, viu? Já tá doidinho Tá doidinho ou não tá, meu filho? Olha só, tô vendo três golinhos aqui Se você tá dando pra ver Vou caçar aqui um local e colocar ele Pra ver se Se não pega algum, né meu golinho? Tá doidinho Olha só Tá vendo os outros Vou caçar um canto aqui pra armar ele Aí eu já volto Olha só galera, coloquei ele aí, olha Aqui eu vi um goladinhozinho Aqui, olha Um goladinho Aí eu coloquei ele aqui, olha Aí vamos ver se ele vai vir na garola Porque eles estão meio frios do mato Estão meio frios Também tá passando a época de reprodução Mas vamos ver aí se dá alguma coisa É galera, infelizmente O golinho não foi embora Não quis nem vir brigar com o meu Os golinhos estão muito frios já Passou a época de reprodução Ai, meu cantando bem baixinho Passou a época de reprodução Pelizinho encostar na garola é difícil Então Vou procurar outro local Vai que dê bom, né meu garotinho Pessoal galera Não sei se tá dando pra ver Mas ali, olha Tô vendo quatro golinhas nesse pezinho de mato aí Vou colocar aqui o meu Ver se vem alguma aqui na garola Pra ver se nós fazemos o teste dessa garola hoje Olha só galera Quatro golinhas em roxo Olha o jeito dele aqui Pensando que é fêmea Vou sair de perto aqui Aqui um que eu vim segurando a garola Vou sair de perto aqui Pra ver se ele cai Olha só Mais um Aqui galera Corra linda Vou sair de perto aqui Fazer o teste Olha só galera Se cair isso agora Que dá uma imagem Bonita Olha só Bem novinho galera Igual a linha desse ano Chegou outra ali Olha só Corra linda Olha o jeito do meu Toda roupi ali Vou sair de perto Ver se cai algum Olha Que mansinho Só galera Tem três Quatro agora Estão querendo subir na garola Vamos ver se agora Dá pra me gravar Testando ela Estão comendo a cimentinha Que eu coloquei pro golinha Olha que lindo Dá um pouco do alçapãozinho Olha só pular Olha só pular Ô não acredito Pulou e desarmou Agora caiu Meu vivo gavião Olha só galera Um já caiu Agora vamos ver se os outros Se cai mais algum aí Olha só galera Um pulou já dentro Agora vou estar mostrando pra vocês Os golinha aí Vou encostar pra perto aqui Acho que eles vêm beber água Aqui nesse tanque aqui Que é botado pro gado Beber E olha só Que golinha topzinha As golinhas tudo desse ano Bem branquinhas As bichinhas Vou estar fazendo aqui A soltura deles aqui Olha só o jeito do meu Arrupiadinho E olha só galera Vou estar soltando aqui Esses dois golinha Fazendo a soltura deles aí Já que eu testei a gaiola Pessoal Se você gosta desse tipo De conteúdo aí Se inscreve no canal Deixa o like Aí tá me motivando aí Eu tô trazendo mais vídeos assim Pegando Testando gaiola E olha só Que golinha linda Tá fazendo aqui A soltura dele agora Olha só Um foi Essa outra também Então é isso galera Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Valeu